Sobre jogo, pra você falar de aliados ou não, ali também saiu o jogo, ali era humano também, quanto é que vai ser o jogo então? Só na hora de votar? Não faz sentido isso. Mas pra mim o jogo é assim, eu penso assim, amiga, eu, desculpa, tem horas que pra mim ultrapassa. Mas então tá bom, se você tivesse que escolher um aliado seu ou uma mãe, você escolheria uma mãe? Não faz sentido isso. Escolheria, amiga. Então se alia as mães. Nesse momento de uma carta com, sabendo que ela pode ser... Mas Vanessa, mas ela já teve notícia, ela teve vídeo, ela teve fotos. Eu vou te falar, você com o seu coração, você que é você, você é assim, é o seu jeitinho. É que eu sou mãe, não tem como você não olhar. Mas se tivesse a sua, é da pitela, a gente fica a tua. Oi? Se tivesse a sua, é da pitela. Isso que eu tô falando, é assim, você 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 tem no seu coração, é isso que eu tô falando. Eu jamais entenderia se você escolhesse pra rasgar a minha pra dar da Fernanda. Nossa. Ainda mais ela deve ser o líder e a Ângela também, ó. Ela já teve essa oportunidade. Talvez a Fernanda, por ter tido o anjo, sim. A Anne tava precisando... A Anne, cara, eu e a Anne, a gente tá passando mal. A gente tá toda hora pegando nesse ponto, assim. Uma noticinha, cara, eles tão bem. Gente, a vontade de apertar o botão ali que eu tenho direto, só por causa deles, por causa de mais nada, por causa deles. É o tempo inteiro. Eu entendo. Eu tive um sonho com eles que eu tava agoniada e eu chorei muito na Barão, porque eu falei, cara, sonhei, tô sonhando demais e sempre o meu mais velho sofrendo e o mais novo de boa. Falei, o que que eu tô sofrendo? Qual é o mais velho sofrendo? Aí a mãe já entrou e ela fala, porra, tem alguma coisa acontecendo. É difícil entender quem não tá na pele mesmo, é difícil. Não, não faz sentido, então, se aliar a pessoa que não tem filho. Não, amiga, é outra questão. Ali é uma carta de notícia. Não, amiga, pra mim é... Hoje não foi jogo que a gente fez com você. Saiu jogo. Veio o ser humano na frente. Não era um momento de... Não era uma escolha. Aquilo ali é diferente. A gente ficou falando algo do jogo. A gente ficou ativa falando algo, a maioria. Você chegou no final ali. É que eu também fiquei ali no final tendo o Michel Alegretti. A grande maioria. É a Raquel. Com duas mães? Desculpa. Sim. A Raquel tá lá no VIP, vai nas fotinhos. O Michel foi duas vezes anjo. Ali tava super fácil de escolher. Alegretti foi anjo. Ali tava super fácil de escolher. Ali tava super fácil de escolher. Pra mim tava. Acho que assim, pra qualquer um, assim, de verdade, ali naquele momento que você chegou ali fora, que você ia ter que destruir a galera que tava sentada, tava mais fácil de escolher. Até a Alegretti, ele falou pra mim, vai de boa, né? Ele já sentiu que eu, tipo, falei, cara, desculpa. Mas ali, antes, o que eles fizeram ali... Cara, é que vocês vão entender um dia. Vocês vão ser pai e mãe. Vocês vão entender. Cara, eu entenderia, mas isso aqui eu escolheria meus aliados. Não, você vai queimar sua língua. Não vou. Você via? Quando você é mãe e você sabe o que você sente pelos seus filhos, você vê outra mãe, não tem como você não ter empatia. Eu entendo, velho. É muito forte. Tem empatia, eu entendo. Com a Anny, tudo bem, mas... É. Com a Fernanda, que já foi anjo líder. Ela tem empatia. Ela já teve essa oportunidade dois vezes. Ela não teve notícia do celo. Quem? Do mais velho dela. Como aí? Apareceu. E aí ia ter? Agora ia ter? Teve. Na carta? Teve na carta. Foi lindo. Foi na parte mais... Eu chorei. Mas como é que você sabe? Tava escrito ali. Não, eu sei. Ah, sim, mas eu imaginei que todas as cartas tinham, tá? Tanto que a minha, eu fiquei, bateu isso aqui, porque eu falei, cadê especificamente? O dela fala o nome, ó, o celo, larinha, fala duas coisas específicas deles. O dela foi a melhor carta, pra mãe foi a melhor carta. Que ele tava feliz, que ele achou a máquina, não sei o quê, que ela tava torcendo, que ela torceu muito, não sei o quê. Falando deles. Então, foi a melhor carta pra mãe, foi a dela. Eu acho que, é. Mas eu, como aliada, penso igual a a gente. Também. Acho que não tem um pensamento. Eu tô falando de questão de, se fosse uma outra questão, gente, uma questão de tirar, cortar aí do jogo, aí é outra história. Pra mim, entendeu? Tipo, ali, na questão de salvar, da coisa, aí eu vou nos meus aliados. Mas ali, naquela questão, eu, como mãe, tava desesperada pra ler uma carta pra ver notícia dos meus filhos. Aí eu vejo outra mãe também querendo, eu falo, cara, com todo respeito ao amor de todo mundo aqui, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, mas eu nunca senti um negócio desse. E só, vocês vão saber quando veio, eu tô te falando, a gente só sabe e entende quando a gente vive aquilo ali. O amor de mãe com o filho é um negócio surreal. É quando você fala, ok, ai, entendi o amor que Deus tem pela gente. Porque é incondicional, seu filho pode fazer a má besteira do mundo se não muda nada, seu filho olha pra você e fala, você é chata, não olha, não muda nada. Seu filho não quer saber de você, você não tá nem indo.